Concordo sim, muito cacique e pouco índio. Na verdade, a família Gracie tinha uma união dessa, uma união grande, quando meu pai era o chefe. Meu pai era o chefe e ele estava acima de todo mundo. Não tinha nenhum Gracie com a capacidade dele. E aqui se bobear, nunca teve até hoje. Não teve um Gracie realmente do nível dele, altura dele. O trono que ele deixou está vago até hoje ali. Ninguém teve condição de sentar no lugar que ele deixou. Isso aí nós estamos lutando aqui para um dia ver se aparece alguém que tenha essa condição, que não é só técnica não, é moral também. A moral é a coisa mais importante. O jiu-jitsu é um moldador de caráter. Então, na verdade, a gente treina, a gente aprende jiu-jitsu, a gente luta, a gente fica bom, mas se não tiver um moldador de caráter decente, não tiver o comportamento, não for um exemplo. E a vida vai testar a gente. A vida vai botar a gente em situações para saber até que ponto, até que ponto esse caráter, ele realmente, a ética, a moral, ele vai prevalecer. Porque tem situações que, às vezes, a vida fala assim, opa, se eu roer a corda aqui, eu vou poder cortar caminho e vou passar na frente dos outros, eu vou me dar bem aqui, eu vou trapacear. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande que todo mundo tem que ter. E nem todo mundo pensa assim. Às vezes, as pessoas, o ser humano, ele é um pouco egoísta. Ele quer um pouco, às vezes, tirar proveito para si e se aproveita do momento, aquele momento ali, às vezes, ele faz certas coisas que depois ele até se arrepende, mas já fez também. Então, meu pai, ele deu um exemplo que quem pôde conviver com ele sabe... Ele não falava, ele executava o que ele falava. Então, ele mostrava mais com atos do que com palavras. Mas a gente, primeiro que juntar a família Gracie hoje em dia, não tem... É quase impossível. A família Gracie é uma família muito grande, mora, está espalhada no mundo todo. E tem Gracie que, uns Gracie que se dão bem com uns, outros já não se dão tão bem ali e tal. Evita estar junto e tal. Já teve um probleminha tudo. Mas eu, particularmente, eu me dou bem com 95% da família. Me dou bem com 100%, mas tem pessoas assim que a gente vê o comportamento deles na vida, a gente procura não... Sabe que a gente procura não se envolver muito para não ter que se aborrecer. Mas no corpo geral, eu acho que sempre que a gente se encontrou, a gente procura conversar em tudo geral. E o jiu-jitsu acaba sendo... Jiu-jitsu acaba sempre sendo uma matéria em pauta, porque a gente acaba conversando sobre isso e dando alguns palpites, tudo. Então, eu acho que... Eu acho que mais é difícil hoje em dia todo mundo concordar 100% com a opinião. Não tem sempre um... Um tem uma mentalidade, o outro tem outra. Às vezes um concorda com o que o outro está falando ali e tal. Quer dizer, é muito complicado hoje querer ter essa união, porque também não tem assim um... Quando meu pai estava vivo, as pessoas respeitavam o meu pai e depois todo mundo se respeitava mais ou menos, um mais, outro menos. Mas está faltando assim na família, na verdade, uma liderança 100% nesse ponto. Mas são ciclos, ciclos que a vida vai fazendo. Ela já teve, a família igreja já teve o teu ápice em termos de união, tudo. Mas eu tenho parentes hoje que têm 20 anos de idade que eu nunca nem vi pessoalmente. Então, às vezes isso acontece. Como é que eu vou ter uma ascendência com uma pessoa que eu não convivi muito com ela? Fica difícil, né? Posso encontrar a pessoa, me abraçar, ter respeito e tudo. Mas é complicado, né? O que faz uma pessoa conhecer a outra é a convivência. E a família igreja se espalhou no mundo inteiro. Mas o importante é que não precisa ser todo mundo, mas se tiver poucos, Grace, que realmente forem fiéis à verdadeira filosofia, aí o legado não acaba nunca, não. Pode ter pouco, mas aqueles ali vão carregar e vão ser respeitados, vão ser reconhecidos. Vão ser reconhecidos realmente como os verdadeiros representantes da dinastia criada pelo meu pai. Obrigado. 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 Obrigado.